Olha só, pra você que está construindo ou reformando, você precisa de material, mão de obra de qualidade e uma empresa que tenha know-how, tenha tempo de mercado. Que tal então a JG Decorações? Completo pra você que precisa de carpetes, piso laminado, forros, divisórias. Venha conhecer se você não conhece ainda aqui a JG Decorações, porque além dessa gama toda, tem mão de obra especializada, né? Tem todo o know-how que o pessoal precisa. Nós estamos há algum tempo já no mercado, né? Aqui em Bauru, 20 anos, 35 anos do ramo. Então a nossa especialidade é vender o que nós temos aqui. Vender e fazer a instalação com uma mão de obra especializada, entrega, pronta entrega. Procuramos manter estoque sempre com produto de boa qualidade. E isso que nós procuramos manter aqui pra atender melhor o nosso cliente. Esse estoque que o senhor tem aqui, a pronta entrega também isso é muito importante, né? É muito importante, porque hoje as pessoas, eu vejo que as pessoas adquirem um produto e às vezes ficam esperando aí 20, 30, 40 dias. E nós temos aqui pronta entrega. É só combinar o data da instalação e vamos fazer o serviço. Isso é muito importante, né? Você que quer também agilidade, quer um serviço rápido, quer um serviço de qualidade, a JG tem isso. Tem toda a gama que eu falei pra você aí, de pisos, carpetes, divisória, forro. Venha conhecer mais a JG se você não conhece no novo endereço, né, Silvio Geraldo? Exatamente. Nós estamos aqui no 21 Center, que é a Rua Gustavo Marcial 2180, loja 5, estacionamento do 21 Center e também temos convênio com estacionamento em frente aqui ao 21 Center. Venha conhecer a JG Decorações. Tchau.